E de volta com o programa Terceira Visão, a gente fala em perdão, a gente fala em amor, transformação, felicidade, blá 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 blá. Passamos a vida falando sempre, vamos dizer assim, essas chaves, a chave da felicidade. Muitas pessoas acreditam que a chave da felicidade é ser próspero. Esquecem que a saúde é o mais importante. Saúde e a prosperidade, prosperidade é ótimo, gente, mas primeiro é a saúde. Agora, a maioria das pessoas que mandam, na verdade, e-mails para o nosso programa, elas sempre me perguntam, Brinice, como que eu posso trabalhar a prosperidade? Então, o que eu fiz? Eu disse assim, acordem para a vida. Vou trazer a Eliana Barbosa no meu programa para que fale sobre a prosperidade. O que você tem a dizer dos pilares da prosperidade? A prosperidade, ela é constituída de três pilares. Quando você falou na saúde, a saúde é uma delas, porque as pessoas acham assim, que, ah, quando você, final de ano, todo mundo deseja prosperidade, né, um ao outro. E aí as pessoas ficam achando, ah, prosperidade é dinheiro. É também. É um dos pilares da prosperidade. Mas você tem que ter saúde também e você tem que ter bons relacionamentos. Então, é muito difícil, na verdade, você encontrar... Que são os contatos, né, Eliana? Contatos, família, né? Você se relacionar bem com as pessoas, ser uma pessoa simpática, uma pessoa que não é egoísta, uma pessoa que cria pontes ao invés de criar muros entre os outros, sabe? Me fala um pouquinho dos muros e das pontes. É, porque... Gostei. É verdade. Nós temos que procurar sempre criar pontes entre as pessoas. Aproveitar cada momento. Às vezes as pessoas estão ali dentro do ônibus, aquele ônibus apertado, e vai ter que fazer um trajeto longo, ter uma pessoa sentada do seu lado, puxa assunto, crie pontes. Às vezes aquela pessoa que está sentada do seu lado é alguém que no futuro vai te dar um emprego, vai te dar uma sugestão de uma coisa melhor. E tem pessoas que às vezes passam horas dentro de um avião... E fecham o rosto e... Nossa, fecham até os olhos, fingem que estão dormindo para ninguém falar com elas. São pessoas que criam muros entre elas, tá? São pessoas que estão ali. Defesas. É, defesas. Então, como é que você vai ultrapassar esse muro para chegar nela? Então, elas acabam sozinhas. Para a gente não ter solidão, a gente precisa ser solidário. Solidário. O solidário nunca é solitário. É outra brincadeira também com as palavras. Se a gente lembrar disso, solidariedade. Ajude os outros. Isso nunca vai deixar você... Elira, você estava falando dos pilares, mas eu interrompi você. Essa solidão e a solidariedade... Veja, recentemente uma senhora conversando aqui conosco disse que ela mora sozinha, ela vive muito só e ela é muito feliz porque ela vive só. Como que você sente essa pessoa que diz viver só e ser feliz? Você acha isso possível? Eu acho. Sabe por quê, Berenice? Quando a pessoa, ela é a melhor amiga dela mesma, ela se sente bem com a companhia dela. E eu tenho certeza que se ela está... Ela diz que é feliz, é uma pessoa de bem com a vida, aonde ela vai, ela cria pontes. Só que ela gosta do espaço dela. Ela quer ali preservar aquela privacidade dela. Isso aí vai muito de pessoas. E tem pessoas que falam, ah, eu não consigo ficar sozinha um minuto sequer. Outras já gostam de ficar, de ter o seu tempo, de ter seu espaço, ter a sua privacidade. Agora, o importante é a pessoa estar bem com ela mesma. Porque quando ela está bem com ela mesma, a hora que ela for à feira, a hora que ela for ao supermercado, ao shopping, ela vai puxar assunto com as pessoas, vai conversar. E aquilo provavelmente abastece. Certo. Então, nós estamos no pilar da saúde, no pilar da... Dos bons relacionamentos, que a gente falou agora. E o terceiro? É o do dinheiro. Então, a gente precisa trabalhar nossas crenças internas em relação ao dinheiro. Muita gente tem culpa de falar, nossa, eu quero ganhar dinheiro. Poxa vida! Todo mundo tem que querer ter uma vida melhor, ter uma casa melhor, dar mais condições para a própria família. Isso não é nenhuma vergonha. Pelo contrário, isso aí é a finalidade nossa mesmo, é prosperar. E você acredita que as pessoas, quando elas são solidárias, quando elas dividem o pouco ou muito que elas têm, elas acabam ainda adquirindo mais prosperidade? Com certeza. Isso se chama lei da atração. A pessoa, quanto mais ela doa, mais volta para ela multiplicado. E não necessariamente vai voltar daquela pessoa a quem ela doou. Com certeza. Então, isso é importante. O universo, né? É, porque as pessoas às vezes falam assim, não, mas eu não vou ajudar fulano de tal, não, porque ele nunca vai poder fazer nada por mim. Olha o interesse. Mas não é assim, sabe? A conta de Deus é diferente, a matemática de Deus é diferente. Isso vai voltar para você, na hora que você precisar, vai aparecer uma pessoa que às vezes você nunca viu e vai te oferecer um apoio. Porque você um dia apoiou alguém. Então, da mesma forma, se a gente ofende uma pessoa, dá um golpe numa pessoa, faz uma maldade. Às vezes a pessoa fala, ele nunca vai descobrir, imagina. Não tem perigo. Não tem problema. Mas se você está sendo visto por uma força maior, tem a sua consciência também, que te leva a procurar punição. No fim, né? De tudo, chega uma hora que você procura punição. Então, não adianta. O que vai, volta. Helena, entre o sorriso e a lágrima, existe felicidade. Sim. Você chora ou você sorria de felicidade. Que comparativo é esse? Quando o ser humano realmente derruba as lágrimas, derruba a lágrima ou as lágrimas e chora de dor e se torna, na verdade, uma comoção social. Quando todos nós choramos porque nosso país está pronto, escrito, de que o nosso povo passa fora. De que o nosso povo é um povo que precisa ter mais educação e fazer história. Onde você encontra a solidariedade nesse ponto que eu falo, sorriso e lágrima? Para você responder no próximo bloco. Até daqui a pouquinho.